Conectados na TV, nós estamos aqui na Praça de Perpé Socorro, precisamente aqui no bairro do Planalto. Gente, para mostrar esse detalhe aqui, os semáforos, eles continuam apagados e aí há dificuldade para o condutor. Atenção você motoqueiro, atenção você pedestre, atenção você que está no veículo, no carro, preste muita atenção. Qualquer vacilo, na verdade, qualquer imprudência no trânsito pode custar uma vida. Então nós estamos aqui para passar essa orientação a você que está assistindo o nosso programa, que os semáforos aqui não estão funcionando, tá bom gente? Aqui próximo à Praça de Perpé Socorro, quem está acompanhando o nosso programa, a movimentação hoje, a gente vê que é uma movimentação razoável, mas a gente tem que trabalhar com essa prudência. Se você não trabalhar com a prudência, aí fica difícil, respeite aí as sinalizações, os semáforos não estão funcionando, mas você pode vir aí com cautela, observando quem vai passar. Se de repente você não trabalhar com essa prevenção, aí o trânsito não perdoa, você pode se envolver em um acidente de trânsito. Se não é isso que a gente quer, nós estamos aqui para passar essa orientação para você de casa, que aqui, esses semáforos não estão funcionando. Repassado aí pelo coordenador de trânsito da cidade, DTA, o Nazu, que a equipe está trabalhando para logo, logo, solucionar o problema, tanto aqui desse semáforo da Praça de Perpé Socorro, quanto também aí da Travessa Doutor Lauro Sodré, bem próximo aí ao Sarrafo, utilidades também não estão funcionando. Então você que vem com a sua motocicleta, você que está no seu carro, preste muita atenção, venha devagar, venha com cautela, porque pode acontecer um acidente. Não é isso que a gente quer. Trabalhe com essa prudência, tá bom? Praça de Perpé Socorro, aqui próximo ao semáforo, Marcelo Leitão, deixando você de casa bem informado. Com imagem de Moisés Leitão, para o Conectados na TV.